Os times são diferentes, mas o jogo é o mesmo, o da ajuda. 33 voluntários acordaram cedo para descarregar 20 toneladas de alimentos entregues pela Associação Evangelizar é Preciso à Paróquia Santa Rosa de Lima, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os alimentos são uma parte do que foi arrecadado pelo padre Reginaldo Manzotti na live Arraiá do Seu Vigário, realizada em junho. Paróquio da Paróquia Santa Rosa e coordenador da Pastoral de Favelas do Rio, Monsenhor Luiz Antônio Pereira explica onde e para quem as cestas básicas vão ser distribuídas. A nossa intenção é distribuir exatamente para 1.500 famílias. Nós selecionamos 43 favelas, onde mantemos os trabalhos não só de evangelização, mas também de promoção humana. Enquanto esperavam a chegada dos três caminhões com as cestas, os voluntários arrumavam o local onde elas seriam guardadas e também reforçavam o café da manhã para aguentar o trabalho. Voluntário, Isaías Bezerra, conta o que motiva o serviço. O motivo é... a primeira coisa é a fé, entendeu? E a gente gostar do que faz. As 1.500 cestas doadas pela obra Evangelizar é Preciso acabam de chegar aqui na Paróquia Santa Rosa de Lima. Com o primeiro caminhão já estacionado, os homens logo se organizam em uma corrente para iniciar o trabalho. Aos poucos, a sala é tomada de alimentos que vão ser entregues a 1.500 famílias. Nós agradecemos pela doação e queremos parabenizar todo o esforço da associação e, acima de tudo, acompanhado pelo padre Reginaldo Manzotti. Terminado o trabalho, o momento é registrado com uma foto oficial do grupo e palmas para agradecer. Legenda Adriana Zanotto